Música 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 É, mano Ela tá fazendo lanche, ela não vai jogar na primeira não Música É Bora Ficou parecendo o Will Smith Querendo fazer cocô Quem quer coca? Eu Quem mais? Ele Tem coca aqui? Eu quero água Tem? Eu quero água Isso aqui é água? Gelada, natural ou misturada? Misturada? É misturada, você nunca tomou água misturada? Misturada com o que? Puta que pariu com coca cola Olha como ele gosta de se aparecer 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 Mentira Mentira Ai meu filho Meu filho Meu passado meu filho Música Whatsapp Meu Deus Você fez isso em rede nacional Espera que não está gravando Essa maravilhosa pulga Essa maravilhosa pulga E o Chaves Que o Chaves você já conhece de outras histórias Mano não é assim Renan Tem que fazer vários Ninguém me inventa Porque eu vou fazer do jeito que eu queria Guerra de nervos Começou como? Guerra de tiro O bobo brinca desse jeito Que o Chaves Ferro 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 Morre Eu não morre Bija ali atrás Pôr Bija ali atrás Às vezes vai querer ver meu pau Bija depois Eu não Ah, eu quero te AAAAAAAA E aí beleza? É horrível, não é? É horrível essa porra Vai, tu parou Senão que eu vou meia doido Agora ele molha É de boa É de boa Mentira que você tá conseguindo Que Reus bom quem não faz melhor que raiz não faz não faz melhor que raiz não faz 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 isso é realmente o som animado oi qual é a forma química da água benta Posso ir lá? Qual foi o nome do H2O? H2O Não, H-Deus O Ele fala do meu lado Ele fala que eu tô rindo Ele fala do meu lado Imagina esse final Eu não levo ele no teatro Fica aí É bom pra gripe Põe pra mim também Quer tequila? Mano, você é louca? Menino Capeta esse caralho, seu criança Você não pode ser canal, viado, tá? A mãe dele assiste o canal, né? Eu te amo, tia Vai! Ela baba no copo, mas ela não vira, sabe? Nossa, que novo O copo daqui a pouco tá transbordando De baba Vai no meio, vai no meio, no meio No meio No meio Vai no meio Me obriga Caralho, clica aí Pronto, clica aí Pô, por que todo mundo fica puto? Quando eu gravo? Esse prédio é muito antissocial Eu vou te processar Processo? Posso desempregar da sua mãe? A minha mãe nem trabalha Vai, tá ótimo O que quer dizer, René? Não, o primeiro Quer virar? Não Quer? É, eu caso com a Lara Você pode colocar o pi? Ou posso começar? Você é só? Por que você quer falar que a bunda? Não, não é isso Nossa, Cabral Falou que você tem muita bruxa Brincadeira, brincadeira Ai, quem sabe é a humilha, rapaz Eu caso com o Will Eu vou casar com o Will Porque imagina acordar com a voz dele no meu ouvido Eu caso com o Will Eu acho nada, velho Foda-se, eu vou ganhar mesmo, cara Eu acho que os bosses vão ganhar aí pra ganhar Ou eu Mano, os caras pensam que sabem jogar É, realmente eles são os bosses Eu acho que eles deviam perder um suco Eu acho que eles deviam perder um suco Eu acho que eles deviam perder um suco Eu quero que vocês saibam que eu decepcionei vocês Impressionante, menina de escarve nessas escolas hoje em dia É, impressionante Mano, olha isso Ninguém é impressionante Uma coisa tão simples Parece que o cara tinha uma menstruação Nossa, velho Olha isso, velho O integral e o original Ah, eu peguei o original Ah, eu peguei o original Ah, desculpa Ah, vai pra querendo Eu tenho um parque Eu gosto Ah, eu peguei o original Não sai limpeza É, é do clube social, forma 4 É, é do clube social, forma 4 É, é do clube social, forma 4 Eu não me importo É, é do clube social, forma 4 Porta de Sundas Vai dar, vai dar, vai dar Porra, eu tava curtindo o sono Porra Vai dar, vai dar Mano, você tá sob qual substância? É, a substância? De noite Mas você tá vendo a arara, velho De noite Mano, pra você tá vendo a arara Você tem que tá muito louco, velho Tá drogadinho Tá vendo uns bagulho vermelho, azul assim, passando Acho que era arara Aranhas que latem Aranhas que latem Aranhas que latem Uau Olha que lindo, cara Isso aqui são o quê? Águas que mastigam Foi naquele momento que eu vi E eu percebi E, oh meu Deus, estávamos sem águas e perdidas Oh não, Jack Passito, passito Suave, esavestito Poquito, poquito Que porra Porra, cadê o batidão da arara? Perdão, perdão Cadê o garoto? Oi? Oi? O que é o garoto? O que é que eu penso pra quem tá cagado? Que porra, cadê o garoto? Sou eu, mano Então entra, merda Como é que é? Entra logo, filho da puta Eu tô te denunciando aqui, cara Como é que é? Ó, você vai acordar seu vizinho, velho Eu tô com medo Entra logo, porra Tá tudo deitando Entra logo Cadê a luz? Tá na lâmpada Achando? Ops, não acho Ah, tava aí, como é que ia enxergar o bagulho atrás da bagulha? Oh, Xerox Home, se eu não tá aqui, então vai tá aqui Ah, não, porra, achava que tava atrás da geladeira Peguei Tô preparada pra atacar Quando o grave bater eu vou quitar Eita, tá amassando, eu senti uma amassada É Então, vou quebrar essa lixeira, velho O que é que eu senti? Que é, que é Do lado Porque eu sou mesmo Tá com isso O que é que eu sou mesmo? E talaringo, todo mundo Talaringo Não, 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 não Todo mundo O que é que eu sou mesmo? Não 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 Vai dar PT Vai dar Vai dar PT Vai dar Não Não Você tira a print da foto das suas amiguinhas porque você é taradão? Eu não. Eu tiro só da Malu. Olha. Olha. Eu... Ele sim. Não. Tem várias fotos no celular dele. Mentira. Meu Deus. Mentira. É a única que eu não tenho. Tem sim. Tem sim. Tem sim. Eu já vi. Eu tinha gravado. Toca aqui. Para ele. Toca de novo. E o Henrique também? É porque é complicado jogar com um monte de gente que sabe jogar bola e tentar fazer um jogo bom. Não. O Renan não é assim. O Renan não é assim. O Renan não é assim. Eu vou acertar. Vocês vão tomar no meio do cu de vocês. Todos vocês. Os otários. Tá bom. Se o Renan acertar essa, é porque ele quer pegar a place no término do Monete. Nossa. 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 Oh. Oh. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh. Oh. Vai acertar. Se você quiser. Pegar. Oh. Ai eu tenho obrigações. Nossa. Oh. Quem ouviu, ouviu. Oh. Estes jovens estão claramente prestes a fazer uma tática, no qual não vejo desde 1978, quando estava na Floresta Amazônica, na tribo. Uma tática de desempate nunca mais usada. Vai. Joguem box. intensity Now Terence Nice Despacito Despacito triumph E fala se não foi chave, dígitos que eu... ö sigo No meio da dança de vocês. No, é verdade. Você dançou com a platos né? chupa caia para nossa eu caso silano op tchaca vai op tchaca não para de brincar para de brincar porque depois do caia vai ficar não bota esse infeliz no meio e aqui mano todo vídeo se essa é legal tava tem uma câmera não eu vou me eu vou me a minha casa manda sempre que tinha puta sony demência demência desculpa vamos ver o que conseguimos encontrar na biodiversidade de São Paulo um carro vamos gravar desafio travessão sim vamos descer o que? o que? mas o seu caso está em frente da sua câmera mas eu sei é porque é do iphone 6s é a capinha anda logo faz muito bom mas fala o que é nutella agora fala em português porque ninguém deve saber o que é isso é nutella e leite o que? isso ela começou a chorar no banheiro é mas eu queria pegar eu acho ridículo pegar uma pessoa que não conhece numa festa ridículo não